Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. E Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Pollen. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série e vamos lá continuar as nossas aventuras. Achei uma outra fita galera. Achei uma outra fita. O que temos aqui? Um monte de fitas. Fotos. Ela queria voltar para o laboratório. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui galera, antes de sair. Voltar para o laboratório. Vou dar mais uma subida aqui, só para ver se tem alguma coisa para fazer. Antes de ir. Livro, tudo quebrado. Quebrada. Quebrada. Livro. Quebrada. É. Não dá para entrar nenhum quarto. Beleza. Vamos que vamos. É que isso aqui tem alguma coisa a ver galera. Bird. Não dá para clicar. Não dá para clicar, Purge. E aí? A cozinha não tem mais nada. Onde está a água? Micro-ondas. Ele faz barulho, mas não faz nada. Quebra cara, quebra. Bom, aqui eu acho que já foi. Nem sei o que eu estou fazendo. Nem sei o que eu estou fazendo, galera. Achei coisa para fechar e estou fechando. Não está acontecendo nada. Bom. Nossa, não me assusta, cara. Aqui não dá para ir. Será que tem que voltar para o mundo normal? Vamos ver. Volta para o mundo normal só para ver o que está rolando. O mundo normal está fechado ainda, galera. Que coisa, hein? Me deixa sair. É, o mundo normal não tem que fazer não, cara. Tem que ir para o mundo paralelo mesmo. Que investigação, hein, velho. E investigação, cara. Vou descer de novo só para ver. Se eu não esqueci nada aqui. Vou descer de novo só para ver. Eu tenho que fazer algum parkour Tem parkour aqui, cara? Calma, 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 calma Calma cara, a gente vai fazer parkour talvez Só que não né Ou sim Caraca, parkour Não vai cair não, cara Ah É parkour mesmo, galera Caraca Vai, sobe, Manu Por aqui Calma, cara, tá muito agitado pro meu gosto, velho Ei, ei, ei Ei, ei Não vamos morrer não, né Peraíza, parkour, parkour, parkour Parkour Parkour, parkour, parkour Parkour Ah, cara Não trava, não seja bicho Vai, se acalma Se acalma Se acalmou Pô Fica agitado não, cara E essa luz aí, cara Não tem xenão aqui LED, sei lá Caraca Na verdade Por que que eu vou complicar minha vida de dar ali pra cá Se tem como vir pra cá E não funciona Todo aquele parkour pra nada, galera Funciona Desgraça Elas são abelhas, né Socorro Meio que... Você está solta Se vira nos 30 É o bom que eu não fiquei fazendo parkour aqui, cara Bora, volta lá Eu acho que tudo no quarto, galera Aqui, não tem outro jeito Da licença, fechou oxigênio Fechei tudo aqui Tá tudo feio Respirar, beber, comer Ter uma casa Estar com os amigos Ir para o emprego Diver Me Morrer e ir pra casa WTF Como você vai morrer e ir pra casa? Bateria De emergência Liga, acende Liga, acende Que que é isso? WTF Tem que pesquisar direitinho aqui, hein Cara Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Tá tudo certo aqui Por que que eu vou mexer aqui, cara? Tá tudo certo aqui Solta, cara Tira Como que tira esse negócio Tanto fácil não, hein Solta Mas não quero ligar Tira Tira Ah, ela já acendeu, galera Tira 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 Ah, não, tira Tira, cara Por que que ele fez barulho? Tá tendo algum circuito aqui, galera Cara, tira completamente, velho Meu Deus Muito ruim esse negócio, hein Meu Deus, tira, cara Não entendi Deve ter alguma explicação, galera Será que eu vou bateria aqui? Não Vamos ver lá atrás Eu vi que tinha uma outra moto aqui Eu vi que tinha uma outra moto aqui Não ligou? Ah, ligou sim Ué Tá iluminando ou é nada, cara Meu Deus, galera E aí E ai cara, não vai ligar de novo não? WTF? Curto circuito galera. Curto circuito galera. Como que a gente ia descobrir isso em? Que ai foi meio cagada em. Vai. É videogame eh? Videogame lixo. 1995 tem videogame lixo assim? Opa! Nossa, nossa galera. Morra. Morra todo mundo cara. Caraca, virou pó. E aí Nous vamos lá. Nós vamos lá. Eu não estou entendendo esse vídeo game de vocês aqui Sai para lá que jogo lixa velho, ta maluco cara Filmes, nossa vocês estão ruins sem computadores hein Nossa senhora galera Filmes, nossa senhora A investigação pode ser mortal para a humanidade Caraca Vai para voltar agora? Nossa senhora Ai tudo organizado, não estou entendendo nada galera, o que está acontecendo aqui? Caraca Não estou entendendo nada 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 Não estou entendendo nada